Bom, esse é o Andrew, da Holanda, né, da Holanda. Esse é um amigo. Eu tenho com ele uma palavra-código que eu uso nas minhas publicações. São sempre em inglês, para que eu seja identificado. Porque houve, no passado, pessoas que conseguiam criar páginas na internet, canais do YouTube, e iam nos meus amigos e comentavam nos vídeos dos meus amigos como se fosse eu no meu lugar, com a minha foto e com o canal com o meu nome. Então, para as pessoas que me são mais íntimas, eu mandei mensagens e criei uma palavra-código disso. Na minha mensagem sempre terá-se a palavra, repetida duas vezes, em lugares diferentes do texto, naturalmente, né. De forma tal que você possa identificar que ali quem está falando sou realmente eu. Bom, ele aí está fazendo comentários sobre o Bose, o AcoustMass 5 Series 2, Direct Reflecting Speakers, sistema direto refletivo, que pede que se virem as caixas para a parede, enfim, cheio de xarope. E, neste caso, apesar de que é Bose, costuma gerar um som muito bom, principalmente quando você não tem um outro som do lado, uma outra caixa do lado para comparar. Mas, como ela costuma dar um som que agrada a maior parte das pessoas e faz isso brilhantemente, porque usa material vagabundo, alto-falantes praticamente vagabundos, pequenos e vagabundos e de baixo custo, é uma empresa brilhante no sentido de tirar sons fortes e de qualidade de material vagabundo e de coisas pequenas. E tem uma forma danada. E inventa esse negócio de direto reflexo, que algumas caixas são apontadas para a parede, se refletem da parede. O som e... Isso aí só funciona em condições muito especiais, distâncias muito especiais do audiófilo e em uma área acústica muito especial, não é em qualquer lugar. É coisa de posicionamento crítico em termos de ângulo, em termos de distância da parede, em termos de distância do audiófilo e distância entre as caixas, enfim. Não é coisa para o audiófilo caseiro normal usar, isso é coisa para engenheiro acústico formado e com experiência. Não é para a gente isso. Mas eles têm bons engenheiros acústicos e chegaram à conclusão que esse tipo de ideia gera um bom som. Mas... Esse tipo de som aí, esta unidade aí, é medíocre. Esta unidade, esta uma, doze, séries dois, esta é medíocre. Ah, pode ser que o outro acostumar, acostumar, mas não seja medíocre. Mas esta é. E o André, esse rapaz do Vita de Estério, é um cara muito experiente, que já está há anos fazendo vídeos e comparativos e ele tem um depósito embaixo do prédio, ele tem coisa assim de cem, duzentos aparelhos, ele já teve milhares, ele compra e vende, compra e vende, está sempre ouvindo, curtindo e trocando. Sabe muito bem o que é bom. Conhece muito bem, porque já ouviu de tudo. Tanto caixas de som, como recivas e coisas assim. Esse cara é bom. Ele não se intitula a si mesmo audiófilo, ele é simplesmente um ouvinte experiente com ouvidos acurados por conta de anos de audição. Nesse ponto é parecido comigo, mas eu reputo ele melhor pelo fato que ele teve acesso a unidades que eu nunca tive acesso. por conta da capacidade de aquisição minha, que nunca foi boa o suficiente para encarar essas coisas importadas que lá custam preço de banana e que aqui os ladrõezinhos não são todos, do Mercado Livre não são todos que são ladrões. Vendem por dez mil reais. Não são todos os ladrõezinhos, mas tem muitos ladrõezinhos, aliás, muitos também tem no Brasil. Os senhores sabem disso, porque estão no mesmo país que eu. Essa gente que está lá no governo, eles não vieram de Marte numa nave espacial, é tudo brasileiro, viu? Bom, então, amigos, ele, desculpa, nariz de tupido, muito cedo de manhã já, com o nariz de tupido, só desculpa, 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 desculpa aí, eu vou mostrar o trechozinho, vou mandar o link para vocês, assistam. O teste é que ele faz, ele faz o comparativo do sistema A, que são as caixas de bolsa, com o sistema B, que são outras caixas que ele reputa de boa qualidade, ligado num bom receiver, ou um bom optificador da Pioneer, que é um dos renomados também, de boa qualidade sonora. E ele faz o comentário do vídeo, diz assim, olha, isso aí não tem grava nenhum, isso aí é muito ruizinho, qualquer caixa das minhas aqui dão um pau nesse negócio. Então, essa é a avaliação dele. O que é que eu posso dizer quanto a isso? Eu não ouvi ao vivo, mas pela experiência que esse cara tem, eu não discutiria jamais a avaliação dele. Não, discutiria mesmo. Porque ao longo do tempo eu tenho visto o que ele diz de certos sons e bate com o que eu percebo. Consequentemente, eu respeito a opinião do cara porque faz sentido para mim, faz sentido, parece razoável. Então, aqui você vai ver uma cenazinha do tal do amplificador, tá certo? Da caixa acústica Bowles Acoustimass Acoustimass 5 Series 2 Acoustimass 5 Series 2 É 100, 100, 100 euros Mais ou menos o preço Mais ou menos o preço, 100 euros Faz a conversão aí Deve ser mais ou menos uns 300 reais E ele cita mesmo que não gostou desse negócio do Direct Reflected, do Diretivo Refletivo Porque isso aí tem uma pegadinha Se você faz isso e não gosta Ele diz assim, você não gostou porque você fez errado Ou a sua parede não é boa Ou então você colocou a caixa numa distância errada da parede Ou você errou o ângulo Ou você errou a distância das caixas Ou você errou a distância sua em relação às caixas Enfim Ou você errou a altura que as caixas têm que estar E outras palavras Olha, um xarope do tipo Olha, sabe como é? Porque tem sempre um argumento para desmontar A sua possível crítica Ele não gostou E disse, esse negócio de Diretivo Refletido Isso aí é bullshit, bullshit Isso é mentira Conversa fiada para boi dormir Cascada, balacobaco, mentira Enfim É um sujeito que vocês deviam se ligar nele Se plugar nele E assistir os vídeos dele Porque você não tenha aí Experiência com a língua inglesa Não importa Porque ele bota a música para tocar Ele bota as coisas para você ouvir Tá certo? E ele grava com bons aparelhos de som A gravação é de boa qualidade Boas filmadoras Então você tem realmente alguma ideia Da coisa que você provavelmente Como eu, não pode comprar Porque aqui no Brasil Tem os abutas As aves de rapida As aves de rapina Ficam voando em círculos Esperando Entendeu que você morra Para comer a sua carne Você tá entendendo Você é tipo um animal ferido Entendeu que você está lá no deserto Você é imancando Prestes a morrer A ave de rapina Fica só esperando você Quando você morre A ave rapina Mergulha E vem até você E começa a comer você Ainda vivo É assim o pessoal Do mercado livre Você está mancando De paixão Por um certo aparelho Você está louco Você está no deserto Porque não há esse aparelho No mercado Ele não existe Não tem Você está desesperado Você está quase morrendo Você não aguenta mais De vontade do teu aparelho A ave de rapina Lá de cima Grida assim Eu tenho Mas é único É bom demais E é raro E é dez mil Pronto Matou você Cretinos malditos Que os infernos Os consumam Todos Todos